Música Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade está no ar. Moradores de Ipiúna amanheceram hoje sem transporte público. A paralisação fez com que alunos faltassem às aulas. A repórter Andréia Trevisanos passa as informações por telefone. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Mariel. Boa tarde a todos. Segundo o sindicato da categoria, 150 motoristas pararam de trabalhar. A greve começou às 3 horas da madrugada e só termina com o pagamento do salário atrasado, afirma o presidente do sindicato. No total, 70 ônibus estão parados na garagem da empresa responsável pelo transporte urbano e escolar de Ipiúna. Na escola do bairro Restaca, distante do centro, as aulas chegaram a ser canceladas. Em nota, a prefeitura de Ipiúna informa que não está em débito com a empresa e que vai entrar na justiça por causa da greve do transporte público da cidade. Nos pontos, pessoas esperam por carona. Quem tem condições paga táxi para ir ao trabalho ou voltar para casa. Mais informações no Noticidade com Simone Marqueto, Andréia Trevisan, de Ipiúna. Delegados e policiais civis do estado de São Paulo fazem hoje mais uma paralisação. Com isso, o atendimento fica suspenso até às 4 horas da tarde. Mesmo com o anúncio do envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa, que prevê o aumento salarial de 7%, a proposta ainda não atende às reivindicações da categoria, como reconhecimento da carreira jurídica, nível universitário para investigadores e escrivães e reestruturação para as demais carreiras. Esta é a sétima operação blackout. Um homem esfaqueou e matou o próprio irmão depois de uma briga no Jardim Alberto Gomes, em Itu. De acordo com a polícia, eles haviam bebido antes da discussão. A vítima tinha 35 anos e foi encontrada morta no banheiro da casa. O autor do crime é o irmão mais novo que está foragido. O corpo da vítima foi levado ao IML e a polícia deve investigar o caso. E o suspeito de ter matado avó e neto em Jundiaí no fim do ano passado é condenado a 32 anos de prisão por júri popular. A audiência durou mais de 9 horas. Em frente ao fórum, um pedido da família das vítimas. A única coisa que eu peço como filha da vítima é a justiça nesse país, a justiça do juiz, de Deus. Se Deus estiver do nosso lado, eu creio que ele vai fazer isso. Familiares e amigos das vítimas foram em grande número acompanhar o julgamento de Carlos Gonçalves da Silva. O réu chegou em um camburão do CDP da cidade, onde está preso desde o fim do ano passado. Ele é suspeito de matar Neide Ferreira de Araújo, de 49 anos, e o neto dela, Gustavo Henrique Ferreira de Araújo, de apenas 11 anos. Viveu muito pouco, Gustavo. 11 anos. Esse homem não tinha direito nenhum. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Muito menos de uma criança. Isso é revoltante. O crime aconteceu na casa da família no dia 26 de dezembro do ano passado. Segundo familiares, o réu seria apaixonado por Neide desde a morte do marido dela. Mas não foi correspondido. O motivo do crime teria sido o ciúme do suspeito pela decisão da vítima em passar o ano novo com a família. O garoto, de 11 anos, teria sido morto para que não houvesse testemunhas. Quem era ele para ter ciúme dela? Quem era ele para ter ciúme dela? É uma tristeza muito grande, porque nós não é daqui, nós somos de Minas. Eu vim para cá com elas, pequenas. Ela era maior, ela e a Zeny eram maiores. Ela trabalhava, ela e a Zeny trabalhamos para ajudar eu a criar os menores. O júri popular foi composto por sete pessoas, quatro mulheres e três homens. Ao todo, são cinco testemunhas de defesa e três de acusação. Em Sorocaba, um carro capotou hoje pela manhã na rodovia Senador José Hermírio de Moraes a Castelinho. Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros não soube informar a causa do acidente. A rodovia não chegou a ser interditada. E na rodovia Raposo Tavares, entre São Roque e Alumínio, outro carro capotou. De acordo com a polícia, a motorista teria sido fechada por uma moto e perdeu o controle. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro de alumínio com ferimentos leves. Ainda, segundo a polícia, estava chovendo na hora do acidente. A pista não precisou ser interditada. A justiça determinou a paralisação imediata da obra da construção de uma passarela no pátio Cianê Shopping, em Sorocaba. O despacho é do juiz da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, José Eduardo Marcondes Machado. Isso aconteceu depois de uma denúncia feita pelo vereador José Caldini Crespo, que alegou que a área é de propriedade do município. Em nota, a assessoria do shopping afirma que não foi notificada oficialmente. O comunicado diz ainda que o projeto foi aprovado pelos órgãos responsáveis. Vereadores de Sorocaba fizeram ontem à noite uma visita surpresa a unidades hospitalares da cidade. Eles foram até o pronto-socorro da Santa Casa, a UPH da Zona Oeste e a UPH do Laranjeiras. Dos 20 médicos que deveriam estar trabalhando nas três unidades, sete estavam ausentes. Além da falta de médicos, foram constatadas irregularidades nos painéis que indicam a equipe de profissionais que deveria atender a população. A visita faz parte da CPI da Saúde, que investiga a falta de condições no atendimento público em Sorocaba. Daqui a pouco às duas da tarde, acontece mais uma sessão da CPI. O convidado é o secretário de Saúde, Armando Rágio. A nomeação do novo secretário de comunicação da Prefeitura de Sorocaba pode ter sido irregular. De acordo com uma denúncia do vereador Marinho Marti, o economista Rodrigo Maldonado teria que ser formado em comunicação ou ter algum registro profissional na área para poder assumir o cargo. A lei é de autoria da própria mãe do economista, a vereadora Neuza Maldonado. Em nota, a Prefeitura declara que essa lei não é específica para agentes de governo e que o secretário da pasta é um agente político, gestor das relações entre seus profissionais, servindo inclusive de interlocutor entre estes e o prefeito. Muitas pessoas acreditam que os medicamentos são tabelados e não se preocupam em fazer pesquisas. Mas o PROCON de Jundiaí mostra que a realidade é outra. Renato Diniz. É comum pesquisar preços na hora das compras no supermercado ou então para comprar um presente, uma roupa, mas isso pode ser feito também na hora de comprar um remédio, o que apontou uma pesquisa feita pelo PROCON de Jundiaí. Sobre isso eu converso agora com o diretor do órgão de defesa da cidade, a Dilton Garcia. O que essa pesquisa apontou quanto à diferença de preços entre remédios? Dos 55 medicamentos pesquisados, nós pegamos dois da maior diferenciação de preços. Entre eles o produto de referência, onde constatou-se a diferença de 82%, e os produtos genéricos, que chegou até 337%. Dentre todos estes 55 produtos pesquisados, nós identificamos que o produto genérico em 50% é mais barato. Com toda essa diferença, muita gente acha que o preço é fixo, o preço dos remédios é fixo. O que existe? Qual é a regra quanto ao preço do medicamento? Existe uma regulação, essa regulação é para preço máximo, não existe qualquer preço tabelado. Então as drogarias, elas precisam seguir essa regulação de preço máximo. Mas aí varia de acordo com a estrutura, a localidade da drogaria. Enfim, é importante que o consumidor faça a sua pesquisa. Como que ele pode fazer essa pesquisa? Pode ter acesso ao nosso site, onde vai ter lá a íntegra da nossa pesquisa, bem como por folhetos, promoções, que o consumidor possa fazer pesquisa em diversas drogarias, assim conseguir uma melhor condição financeira. Muito obrigado pelas informações. O site é o www.procon.sp.gov.br. O segredo é pesquisar. Dois homens e uma mulher foram presos hoje, depois de roubar um caminhão em São Roque. De acordo com a polícia, a mulher pediu carona para o caminhoneiro. Quando ele parou, outros dois homens armados o abordaram e um deles levou o veículo. O outro ficou vigiando o caminhoneiro em um matagal. A polícia conseguiu deter os assaltantes ainda em São Roque. Os três foram levados para a delegacia e estão à disposição da justiça. Apesar do susto, o caminhoneiro não ficou ferido. E depois do tempo seco, a chuva finalmente chegou. Em Sorocaba, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. Hoje a cidade tem máxima de até 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Jundiaí, mínima de 19, máxima de 27 graus. Mesma máxima para Cesário Lange. Em Alumínio, mínima de 15, máxima de 25 graus. Mínima de 17 para Itapetininga. Oportunidade! A Prefeitura de Tatuí abre inscrições para o curso básico de garçons e garçonetes. Evelyn Silva. O objetivo é capacitar profissionais para atuarem nos segmentos de hospedagem e turismo gastronômico. Ao todo, serão oferecidas 35 vagas e a carga horária do curso é de 14 horas. Para se inscrever, é necessário ter um ensino fundamental completo ou estar cursando. Mais informações no site da Prefeitura. tatuí.sp.gov.br. O prazo é até o dia 30 de setembro. Sesc de Sorocaba abre oficinas ilustradoras. Evelyn Silva tem os detalhes. No total, são oferecidas 30 vagas divididas em duas turmas. Sobre o assunto, eu converso agora com Thaís Emília, que é animadora cultural aqui do Sesc. Thaís, qual o objetivo dessa oficina? O objetivo é propiciar o contato com desenho de humor, caricatura, charge e cartoon para os interessados em geral. As oficinas são ministradas pelo Marcel Bartolo, que é um ilustrador. Quem pode participar? Podem participar os interessados em geral a partir de 16 anos. Precisa saber desenhar para participar? Esse é o melhor de tudo. Não precisa saber desenhar. O objetivo é desmistificar isso, de que é preciso ter algum talento para produzir essas peças. Como se inscrever? Só procurar a nossa central de atendimento. As aulas são realizadas de que dia de semana? São realizadas às quintas-feiras, às 16 horas para a primeira turma e às 19 para a segunda turma. Para quem gosta de atividade de desenho, o Sesc também oferece outras oficinas? Sim, todos os meses a gente oferece um encontro chamado Ilustradoria, que é pensado para os ilustradores, desenhistas e quem se interessa pelo tema em geral aqui na cidade, para estabelecer essa rede de contato. Então, todo mundo se encontra aqui na convivência, tem material para desenhar, papel, tinta, caneta, giz. E um convidado especial, um ilustrador de renome, que fala sobre o seu trabalho, sobre as técnicas que ele usa. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a programação completa do Sesc você encontra no site sescsp.org.br barra sorocaba. A safra da Alcachofra já começou na maior produtora da flor do país. E a cidade é aqui da nossa região. Estamos falando de piedade. Veja na reportagem. Setembro é o mês da primavera e com o desabrochar das flores, a Alcachofra alimenta a vista de quem passa pelas plantações de piedade. Seu geógico cultiva a planta há 10 anos, uma tarefa nada fácil. A colheita da Alcachofra é 100% manual. Então a gente precisa de bastante mão de obra para a colheita também. Ela precisa de tamanho ideal, que não pode abrir muita flor, que aí já considera como passado, né? Uma das particularidades do cultivo são esses jornais que embrulham a flor. Esse jornal só tem para manter a coloração dele, que é roxa mesmo, né? Se ele não tiver coberto, ele fica... perde a cor e fica meio esverdeado. O que facilita o cultivo é que um pé pode render quase 5 anos da flor por meio de um processo curioso e natural. Parecido com banana, né? Colhe o que está florido, colhe. Em torno de 40 dias mais ou menos, toda a colheita do pé que está florido acaba. Então elimina esse pé e já tem o broto seguinte, que nessa época já vem com flor crescendo. Aí trata esse pé para colher a seguinte. Piedade é a maior produtora de alcachofra do país. Junto com São Roque e Biúna, representam 90% da safra nacional. Só aqui no sítio do Seu Jorge, este ano espera-se colher 30 mil caixas. A maior parte das alcachofras é vendida para os restaurantes da região e da capital. Cerca de 10% desse número se transforma em conserva, através do cozimento da flor. Elas são separadas em três tipos, fundo grande, fundo médio e o botão. É decascado, te deixa só o filé mignon da alcachofra, que é fundo da alcachofra, e é precuzido, envasa ele, e depois faz processo de banho-maria para conservar em vácuo. A alcachofra tem como valor nutritivo a vitamina C e sais minerais, como ácido fólico, magnésio e potássio. A conserva, vendida em piedade, até ganhou reconhecimento da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E quem planta garante, melhor não há. Os melhores do planeta. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você assiste às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.